Cortes, Cortes Quem chega aqui sem querer O coração vai sofrer Não quer voltar Na alegria de viver E se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer Sou parte esse Meu amor batiza em serra E a mim ninguém convence Que haja outro igual na terra Nossa Senhora Lá da igreja do Rosário Penso nela toda hora Vou cumprir do meu fadário Batiz, Batiz, Batiz Quem chega aqui sem querer Quem chega aqui sem querer O coração vai sofrer Não quer voltar Na alegria de viver E se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer Sou mesmo bamba Pra marcar o meu compasso E batiz inteiro em samba Sapatei o seu pedaço Mas toda a gente Vai cantar só por castigo Para a festa lentamente Terminar junto comigo Terminar junto comigo Batiz, Batiz, Batiz Quem chega aqui sem querer Do coração vai sofrer Não quer voltar Na alegria de viver Quem se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer Batiz, Batiz Quem chega aqui sem querer No coração vai sofrer No coração vai sofrer Não quer voltar Na alegria de viver E se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer E se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer E se der da água na fonte Ai, ai, ai Fica preso até morrer